O novo sistema de pagamentos, o PIX, vai trazer vantagens como transferências instantâneas usando apenas um celular com acesso à internet e um tipo de código chamado de chave. Entre 5 e 13 de outubro, cerca de 30 milhões de chaves já foram cadastradas pelas pessoas interessadas em usar o sistema. Já imaginou fazer um pagamento sem precisar usar cartão, maquininha, dinheiro vivo ou transferências sem recorrer aos tradicionais DOC e TED? Pois essa realidade está bem próxima e tem um nome. Ela se chama PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central que começa a funcionar no dia 16 de novembro. Com o PIX, qualquer pessoa que tem uma conta em instituição financeira poderá fazer e receber pagamentos usando apenas o celular e uma senha chamada de chave. É como se fosse um endereço, um apelido, um atalho que identifica todos os dados da sua conta através de um único elemento. E qual é esse elemento? Ele pode ser um e-mail, pode ser um telefone celular, pode ser um CPF, um CNPJ ou uma chave aleatória, que é uma chave que o próprio Banco Central gera para os clientes das instituições que participam do PIX. Essa educadora financeira já cadastrou a chave no banco onde tem conta e espera ansiosa para usar o novo sistema de transferências eletrônicas. A principal vantagem que eu vejo é em relação às tarifas bancárias. Muita gente ainda paga TED, DOC para fazer transferências para outros bancos e com o PIX isso vai ser totalmente gratuito. Além de todas as vantagens, o Banco Central garante que o PIX é seguro para os usuários. Eu diria até que ele é mais seguro do que os atuais meios de pagamento existentes, principalmente quando a gente pensa em termos de TED, DOC, boleto. Toda e qualquer transação vai precisar ter uma autenticação para você iniciar uma transação. Então, no mínimo, a gente vai precisar colocar uma senha para iniciar um PIX.